Quando o sol vai nascer, noite sem fim, sem dor eu sonho com o dia. Quando eu tinha você vendo os meus passos, pai, onde irei? Eu não sei. Você prometeu vir, quando eu precisasse, pai, quando eu te chamasse aqui, você não está. Eu tento resistir, esperando ouvir tua voz. Só uma palavra tua, o pesadelo se vai, essa noite vai passar. Sei que o sol vai nascer, sei que o sol vai nascer. Sei que o sol vai limpar, sei que o sol vai brilhar. Sei que o sol vai brilhar, essa noite vai passar. Sei que o sol vai nascer, sei que o sol vai nascer. Sei que o sol vai limpar, sei que o sol vai brilhar. Eu sei, eu sei, o sol vai nascer. Sim, eu sei, sim, eu sei, o céu vai limpar. Essa noite vai passar, eu sei que o sol vai nascer. Eu poderei ouvir tua voz. Essa noite vai passar, eu sei que o sol vai brilhar. Essa noite vai passar, eu sei que o sol vai limpar. O sol, o sol vai nascer. O sol, o sol vai nascer.